Fala galera, estamos aqui, para quem tem a GoPro e quem não tem a GoPro, está aqui um review, um inbox aqui em português, sobre a GoPro, esta é minha GoPro Hero 3 White Edition, é ela que eu uso para fazer os meus vídeos, está aí no meu canal, aqui ela está com a case, case é a prova d'água, eu apanhei para tirar essa case no dia que eu comprei, mas aprendi, aí de perto galera, muito bom a câmera galera, muito bom, o que eu posso falar da GoPro galera, posso falar que é uma câmera praticamente profissional, é uma câmera profissional, para quem quer fazer esporte, quer nadar, quer escalar, andar de moto, andar de patins, andar de bicicleta, etc, etc, ela é muito boa, ela é versátil, entendeu, ela é pequena, muito pequena mesmo, eu não sabia o tamanho, o tamanho que era, depois que eu comprei que eu vi, muito pequena galera, para quem quer fazer uns videozinhos aí bacanas, quando estiver viajando, estiver no clube, no final de semana, entendeu, com a galera, dentro de casa também dá para você divertir com ela, muito bom a GoPro galera, eu posso falar que da Zero 3, essa aqui é uma mais inferior, mas mesmo ela ser inferior, ela é ótima, 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 me atende muito bem, entendeu, são pequenininhos, mas são potentes, é galera, eu posso falar isso dela, recomendo a todos, ela liga aqui nesse botãozinho, vou ligar para vocês verem, piscou, aí aqui eu vou mandar para vocês verem, no painel aí, ó, o painel dela mostra um, os numerozinho, começa a gravar, acho que não deu para vocês verem, está zero, zero, porque eu não tenho nenhum vídeo gravado nela, mas quando você grava fica aqui, para começar a gravar é só apertar aqui em cima, nesse botão, entendeu, mas é, vamos desligar aqui, é isso que eu queria falar galera, uma câmera muito boa, recomendo a todos, e é isso aí, até o próximo vídeo, e o que, fala comigo o que, é nóis, é nóis, abraço!